Olá, eu sou o Felipe Neto e tô aqui pra mais um vídeo de desafio. Só que eu não aguento mais perder, então eu vou enfrentar um bolo de almofadas. Porque eu me recuso a perder mais uma. Eu não sei nem quanto tá o placar esse ano. Quantas vezes eu fui humilhado, derrotado. Bota aí, ô edição. Eu não aguento mais. Se eu não ganhar hoje, é o fim dos desafios nesse canal. Nunca mais eu vou jogar nada. Porque eu não aguento mais. O desafio de hoje, contra essas almofadas, é... Adivinha o país pela comida. A gente vai ver imagem de comida, é isso? É isso mesmo. E aí a gente tem que adivinhar de que país é essa comida? Exatamente. Opa, maravilha. Será que eu ganho das almofadas? Eu acho que ganha. Será que... finalmente alguma coisa eu vou vencer nesse canal? Ô, ô, desculpa gente, eu, 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 eu tava na praia, o melhor, na Stranden. Ai. Já provocou com a última vitória. Olha, se aquilo não foi roubo eu não sei o que é. Não, 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 não. Não, não é roubo não. Não, foi roubo nada. Você é progredo, Bruno. Não, pode vir, isso. Ninguém mandou se não aprender alemão quando eu era criança. É verdade, a falha foi minha. Eu deveria ter estudado alemão quando eu era criança. Então, a gente vai ver foto de comida, a gente tem que adivinhar qual é o país de origem desse alimento. E o Bruno é especialista em comida! Não, mas eu não sou especialista em origem, cara. E eu, Bruno? Eu não sei nem o que que é comida, Bruno. Eu nem escolho minha comida, Bruno. Eu como o que me dão. Cara, que pior que é verdade mesmo, ele nem sabe o que que ele vai comer no dia. Saco, cara. Sabe sim, você escolhe na hora de você pedir pra gente, cara. Só quando eu vou no app, mas aí eu peço... não, só quando eu vou no app de entrega, mas aí eu peço pizza. Horrível. Muito fácil. Ou você pede pãozinho. Pãozinho, às vezes eu peço. Você pede frutos do mar. É. Tá vendo? Você sabe de onde tem mar. Pois é, então. Se a origem for aparecer um camarão aí, eu vou falar o quê? Mar? Mar. Ué, é opa. Origem? Mar tem país? Tem. Tem? Pior que tem, né. Tem não, cara. Pior que tem. Tem, tem, pô. Aí, é limite. Não, Rio tem país, mas e o mar? Mar. O mar não é água internacional? Ué, depende da... da... quão longe tá, né, da costa. A partir de qual... a partir de qual ponto dá pra ter cassino? Doze metros. Caraca, por que que não existe nenhum cassino no meio do oceano? Existe. Tem. Os caras fazem... é navio. Atlântida. Ah, cruzeiro, óbvio. Cruzeiro, é, óbvio. Atlântida, que idiota. O que que é isso, cara? Imagina o cara subir uma plataforma, tá ligado? No meio do mar, assim, e... Mas é porque eu acho que você não pode ser dono, né, daquele lugar. Ah, tá. Entendeu? Mas você pode fazer as coisas... Se você causar um assassinato em águas internacionais. Que isso, cara. É... Ah, você vai ser punido pelas leis de onde aquele território é reconhecido. Então, mas geralmente não tem, por isso que tem cassino. Não sei, a gente descobre um dia. Não sei. Vamos lá pra primeira imagem, lembrando que você joga contra a gente, então marca a sua pontuação. Tem dica, tem coisa? Tem. Tem. Opa, tem. Três pontos pela foto, dois pontos pelo anunciado e um ponto com a múltipla escolha. Acertou com a imagem, três pontos. Tá. Erramos? Vou dar diquinha. Tá. Aí, dois pontos. Erramos? Múltipla escolha é um ponto. Não, é que nem sempre. É que nem sempre. Então, você joga com a gente, se inscreve no canal, deixa seu like e presta atenção. Los 5 Dinamarca já rolou, foi um sucesso absoluto e você tem que assistir todos os episódios. São seis episódios. Então, confere o link pra play... O link pra playlist vai tá aqui embaixo na descrição. E amanhã tem o Prêmio da Música Brasileira, ao vivo, aqui nesse canal. Eu vou apresentar junto com o Lázaro Ramos, a premiação vai ser fantástica e você tem que assistir. É ao vivo, aqui no canal, amanhã. Se ele ficar doente, eu posso ir no lugar dele? Claro. Ninguém nem vai notar a diferença, pô. Sim, um pouquinho, parece um pouquinho. Tá bom. Vamo lá, primeira imagem! Só uma coisa, eu vou pensar se eu vou te deixar ganhar hoje, tá? Ah, sei. Não, se eu perder acabou. Mas aí é que a equipe aqui da banca julgadora tá avaliando que talvez o enunciado tenha que ir junto com a foto. Por quê? Porque o enunciado não tá muito elucidativo assim pra vocês... Ah, é dica, tá ligado? Ah, entendi. Então beleza, então vamo lá. Acertou de primeira, dois pontos. Acertou com múltiplo escolha, um ponto. Ok. Giro é uma comida típica, composta por carne assada num forno vertical, que é depois enrolada com acompanhamentos num pão pita. Quase um fast food em muitos países, mas você sabe o seu país de origem? O Bruno já escreveu, ele foi super convicto, cara. Não, o Victor tá ali. Caraca horrível. É. Eu tô com o Victor. Estamos juntos. O Bruno já saiu metendo já, pô. Pra mim seria um, mas eu acho que não é. Vamo lá, um, dois, três, e vai. Grécia. México. Dois pontos para Bruno Correia. Ah, inacreditável, tá. Volta a mufada, volta a mufada. Ponto pro Bruno. Tudo normal aqui. E vai ser isso, vai ser isso, é isso, cara. Eu não tenho mais condição de ganhar nenhum desafio nesse canal. Eu sou um derrotado, eu não sei mais o que fazer. Por que que cê sabe que cê é da Grécia? Porque quando eu fui pra Alemanha, tava procurando um lugar pra poder comer e não tinha nada aberto, tudo festa cedo. Aí cê foi pra Grécia? É, é isso, é isso. Aí por acaso tinha um fast food aberto que era... Grego. Pita, alguma coisa pita. E aí a gente percebeu que era grego. Isso é ridículo, cara. Esse negócio da carne vertical, assim, falou do churrasquinho grego. Churrasquinho grego. Aí, tá vendo? Poderia... Isso é ridículo, porque eu não como carne. Então eu não sei as origens das coisas, já tem quatro anos que eu não como carne. Você come tudo aquilo ali, ó. Todo o resto. Ricota. Tomate, ricota. É, eu vou pedir esse pão com tomate e ricota. Que delícia. Hum, tô até... tô até saboreando aqui. Tô salivando. Deve ser gostoso. Se tiver carne fica melhor. Próximo. É o mesmo? Opa. É a mesma coisa. Sem carne. Parece, eu vou dar, no caso aqui, fazer a pergunta, né. Doza, também conhecido como dozai, é uma espécie de panqueca bem fina, cuja massa é feita a partir da fermentação de lentilhas moídas e arroz. Costumam ser servidas com acompanhamentos como chutney e sambar. Sambar. Ok. Ou sambar. Doza é um prato muito popular desse país, mas que país é esse? Eu só tenho uma dúvida, não era pra eu estar com três pontos? Não, a gente mudou. Dois pontos, pô. Mudou, mudou. Agora é dois pontos se acertar de primeira, um ponto com múltipla escolha. Tá bom. Olha, olha o Tom de Romano. Isso aí parece, isso aí tem um cheirinho, tem um quê? Tem um... Isso aí eu não faço mime, mas é real mesmo. Não, eu sei, pô. Isso aí é... Que que tu botou? Botei Itália. Turquia. Ih, os dois erraram. Ah, tá. Eraram. Nossa, moleque, se eu acertar você acha que eu ficava pelado. Pfff. Então vamo pra múltipla escolha. Ok. Vamo lá, hein. Letra A, é a Índia. B, Paquistão. C, Irã. D, Arábia Saudita. Eita... Eu engasguei na saudita aqui. Arábia Saudita. É porque não parece um... aquele queijinho que gruda no fundo da frigideira? É, é isso. É isso. Mas gruda na frigideira de qual país? Aaaaah. Qual que você botou? Paquistão. Paquistão também. Haaaaah, erraram os dois. Que que era? Índia. Ah! Eu ia botar Índia, inferno, droga, bum. Pô, mas... Vamo pro próximo, eu preciso virar isso, vai. Vai pro próximo. Que isso, que que é isso? Fala, maldito. Ah, foi maldito. Sontan. Som, som de san com o, tan de empresa aérea. É uma salada cujo ingrediente principal é o mamão verde ralado. Acompanha também normalmente vagem, pimentas e molho de peixe. Tudo misturado com a ajuda de um pilão. Um pilão? É. Café ou zanguefe? Não, cuidado que pilão em Portugal é outra coisa, tá? O uso do mamão numa salada pode parecer estranho aqui no Brasil, mas de onde vem esse prato? Som, tan. A gente usa uva passa, a gente usa manga na salada, por que que mamão? É, por que que eles não podem usar mamão? É, o único problema é que é verde, né. Eles usam um mamão. Um mamão. Olha, vamo lá, né. Que que tu botou? Peru. Filipinas. Tá ali. Tá, 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 tá entre os dois. Tá, tá do lado. Errou. Que, qual dos dois errou? Os três. Letra A, Vietnã. Letra B, Tailândia. Letra C, Malásia. Letra D, Bangladesh. Pode ser qualquer um dos quatro. Pode ser qualquer um dos quatro. Tranquilamente. Sim. Cara, eu, 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 eu... eu posso colocar, eu posso não colocar, mas eu gosto muito do nome Bangladesh. Ah tá. Fala de novo. Bangladesh. Bangladesh. Vietnã, Tailândia, Malásia, Bangladesh. Vietnã, Tailândia, Malásia ou Bangladesh. 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 Bangladesh era amigo do Felipe em Nova York, do... 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 do táxi. O taxista, né, de Bangladesh, é. Vamo lá? Vai. Vai. B. Vietnã. Tailândia. Bruno acertou. Ponto pro Bruno. Felipe, reage. Não, reage, moleque. Reage, cara. Pô, o que que eu posso fazer, cara? Não posso fazer nada. A vida é dura. A vida é dura. Não, não. Cê sabe que no começo do vídeo eu falei que eu ia pensar se a gente ia ganhar? Pra caso você ganhasse, eu tenho a desculpa, né? É, e agora eu tô aqui sendo humilhado mais uma vez. Isso se mantém. 3 a 0. Vamos ao próximo, pará lá. Tá com um negócio aqui. Tá com um negócio? Pronto. Papel higiênico? É. É porque eu sequer a cara. Ah, tá. Não sabia que ia fazer desafio, aí... Ah, entendi. Tá bom. Vamo lá pro próximo, vai. Que que é isso? Esse prato, conhecido como Nanaimo, Hã? Recebe o mesmo nome de sua cidade de origem. Nanaimo são barras com várias camadas, condendo... condendo, isso mesmo? Condendo. Contendo pedaços de biscoito e coco. Um recheio cremoso à base de baunilha e uma terceira camada de chocolate. É melhor quando servido bem gelado. Sabemos a cidade, Nanaimo. E vocês, sabem o país? Nanaimo? É, ou Nanaimo, não sei. Nanaimo. Nanaimo. Nanai uns uns aos outros. Cara, é porque isso tem muita cara de palha italiana. Como eu vos nanei. Tem cara de palha. Nanaivos. Nanaivos como eu vos nanei. Nanai. Mas eu acho que não é palha italiana. Mas parece. E se for a Itália é a resposta. Se for a Itália. Nossa, se for a Itália é sacanagem. Vai. Botei Havaí. Botei Havaí. Canadá. Havaí. Havaí não é país, né? Havaí é um est... Aí perdeu um ponto. Perdeu um ponto, perdeu um ponto. Mas é... Começar a ser rigoroso aí, cara. Vamos lá? É um estado dos Estados Unidos. Nossa. Então... Estados Unidos. É. Canadá. Havaí. Dois pontos pra Felipe Neto. Olha aí, moleque. De cara! De cara! What? Que... Que chutada linda! Eu jamais pensei que no Canadá teria um lugar chamado Nanaimo. Nem eu! Eu... Escolhi um país, moleque. Eu escolhi um país. Dane-se. Moleque, de 300 países eu escolhi um país. Eu só escolhi um país. Fica na província da Colúmbia Britânica. Não, tu chutou, não teve nenhum critério, né? Nenhum... Moleque, zero critério. Eu pensei de todos os países do mundo. Canadá. Isso é aleatório, né? Porque Nanaimo não é nem... Não! Em termos de som é um palácio. Deve ser Nanaimo, então. Peraí, o... Desculpa. O Havaí, ele faz parte dos Estados Unidos, mas ele não faz parte ali do território... Ele é embaixo, né? Ele é embaixo. Mas ele pertence aos Estados Unidos, é. Ele é perto, né, cara, quase pegou Canadá. Peguei Alasca, né? O Alasca tá lá na ponta também e pertence aos Estados Unidos, é um dos estados. E é isso que torna ele um dos maiores países do mundo. Também, ele foi comprando, né? Se for somando, é. É, é, é. É, tá. Caraca, maluco, yes, eu voltei pro jogo, 3x2. Nanai, né? Tá on, hein, Felipe? Tum! Ih, eu acho que tô preocupado. Opa, isso é um padão. Isso é um doce ou um salgado? Pra mim é salgado. Eu tô vendo arroz ali, mas tô vendo um coco em cima. É, tem doce em cima. Isso é a torta da Rachel, de Friends. Aaaah. Cara, pra ler? Vamo lá, é. Bastilha, ou bastila, de frango é um prato preparado com frango, obviamente. Amêndoas, canela e outras especiarias, que são envolvidas por camadas de massa bem crocantes, parecidas com massa folheada. Esse prato é extremamente tradicional e costuma ser feito em ocasiões de celebração, como casamento. Meu Deus. De onde vem a Bastila, ou Bastilha? Bastidia. Índia. Eu botei França, porque Bastilha. Bastilha. Lançou ali, não é. Aaaah, não é, droga! Dragor. Eu botei Índia porque eu vi curry. Mas ia ter dois Índia? Já teve um Índia. Ué, pode ser, pegadinha, né? Não teve, foi Índia, né? Teve um Índia. Foi, teve um Índia. Então vamo lá. Tá vendo, gente, é... Multiples. Vamo lá, letra A, Nigéria. Letra B, Marrocos. Letra C, Camarões. E letra D, Angola. Nossa, matamo longe. Matamo. Mataram longe? Mataram longe. Marrocos, Camarões e Angola. Tudo ideia de vídeo. Vamo? Vai. Fim, botou. B. Marrocos? B de quê? B de Marrocos. Não é, foi Marrocos? Eu botei Angola. Era Marrocos. Talvez na Bastilha ali, sei lá, o francês, né, Marrocos. Sei lá, cara, eu... Só foi, né? Eu fui na Marra, no Marraca. Marraca. Pô, moleque, vou passar por aqui assim, ó. Marraca, na verdade. Ajuda, ajuda! Peraí, 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 eu posso... deixa eu elaborar a minha piada melhor. Tem frango. Frango é uma ave que lembra pato, que lembra marreco, Marroco. Boa. É. Se não foi por isso aí, amigo. Pô. Foi um... é. Então tá certo. Então, então é isso. Então vamo pro próximo. Olha aí. Isso aí já é novo. Famoso churrasquinho de gato. Desculpa, amigo. Mas é isso mesmo. No Brasil é bem comum que as pessoas comam coração de galinha, inclusive espetinho. No famoso churrasquinho que você falou. Nesse outro país, entretanto, o espetinho mais popular é feito com coração de outro animal. Eita. Meu Deus. Anticuxo é um espetinho feito com coração de boi, vaca. Ah, cortado. E é conhecido, é. Cara, chamou a gente de vaca. Como comida, é vaca. De rua, mais antiga do país. Que país? É isso. Caraca. Não faço a mim uma ideia. Coração de boi, cara. Você sabe que é alho ali do lado? É, então primeiro... eu sei que é saudável, mas se você come alho puro você... Eu não sei se é alho não, gente. Pode ser pipoca. Não é alho não. Pode ser macarrão. Parece milho, parece milho. É milho, é milho, é milho, é milho sem transgênicos. É milho, é milho, é milho. Milho-Santiago. Agora... O Alho Pazine curte um alho puro. É, o Pacine curte um alho puro. Sério mesmo? Caraca. Você esqueceu já? Primeiro episódio de Loicinco? É verdade. Tá encenado, gente. Foi tudo encenado. Assista Loicinco Dinamarca. Foi tudo combinado. Eu não terminei de ver o episódio. Vamo lá. É, assim, eu adoro coração de galinha, agora coração de boi, nunca tive coragem de comer. É o anticuxo. Cara, essa batatinha ali, que deve tá gostosa, deve tá brincadeira, hein. A batatinha ali. Pô, eu comeria esse espetinho de coração. Eu não, mas eu comeria a batatinha. Pô, a batatinha tá bonita. Vou fazer a batatinha dessa pra você, amiga. Obrigada, meu. Vamo lá, botou o quê? Peru. Caraca! Oh, olha. Só por causa do nome anticuxo, né. Moleque, juntamos o mesmo país. Eu fui pelo milho. Ah, faz sentido, faz muito sentido. Por quê? Porque é bem típico o Peru. É, tem uns milhão lá no Peru. É, tem uns milhão lá no Peru. Vocês foram bem demais, os dois acertaram, Peru. É, peru! Anticuxo. Eu não posso fazer palma. Anticuxo, pô, pegaram o detalhe. Aí. É, tá perplexo? Se você ver, tem um restinho de ceviche. Eu não tô tão perplexo assim por causa do milho, se não fosse... Se vocês não tivessem falado que era milho, eu poderia ter errado. Tá passada. É, eu tô perplexo com o quanto eu me salvei nessa rodada, porque ele já tinha acertado. Ele ia abrir. E aí alguém tinha que virar pra mim e falar, ó, o que tá no dele tá certo, agora você tem que acertar. E eu consegui acertar, moleque? Caraca! Peru. Eu ia te parar. Eu ia botar Colômbia, cara. Eu desisti no finalzinho. É um prato mais antigo do Peru. Ainda bem. Disse isso aí? Não. Não, acho que disse sim. Disse sim. É um anticuxo. Um prato de rua mais antigo. Inclusive, entretanto, espetinho mais popular é feito com coração de animal. Não falei não, cara, vocês tão duvidando da minha memória. Ah, tá bom, tá bom. Ah, é conhecido como a comida de rua mais antiga do país. Falou. É, Beto, aí você se estrepou legal, hein. Pô, os dois teriam ouvido errado? É. Pô, inclusive eu sempre achei muito estranho o lance do leite de tigre. Que? No Peru tem leite tigre. É bem estranho mesmo. É de tigreza, não. Não, não, leite de tigre. Não, peraí. De tigreza. Bruno. É o nome do negócio, é leite tigre. Beleza. É, que nem cartilagem de tubarão, gente. É, pô. Deu ser isso, cara. Não, não, mas cartilagem e leite é diferente. É, esquisito. É. Mas tudo bem. Mas é, leite tigre. Quanto é que tá? Seis a quatro. Seis a quatro. E vamos lá. É um bagulho que te deixa fortão. Tá. Pô, pera, calma, calma. Seis a quatro não, tava com um ponto de diferença. Não, dois, dois. Ele acertou muito pra escolher Marrocos. Tu tá defendendo o Felipe, Vitor. Que isso, cara. Bruno, tá todo mundo, cara. Que isso é justiça pra você ganhar a munição. O Brasil tá torcendo por mim, Bruno. O Brasil sempre torce pro derrotado, Bruno. Que isso, velho. Eu quero que ele perca mais vezes pra você. Vamo lá, próximo. Quem não gosta de um café da manhã com ovos? Eu. Neste país, o Menemem, ou Menemem, ou Menemem, é muito comum na mesa do café. Consiste principalmente em ovos, tomates, pimentões e especiarias que são preparados de forma semelhante a um omelete e servidos em uma panelinha. Que país é conhecido por este prato? Eu não comeria. O Menemem, agora foi a primeira vez que eu derrubo uma lapela, desculpa. Desculpa. Por que não? Porque eu tenho problemas com molho de tomate onde tem pedaços. Ah, é? Sério? Tu tem frescura? Que isso? Não é frescura. Tipo, não me apetitece, não me deixa com vontade. Não me apetitece? É, realmente não. Ai. Achei que ele tava escrevendo Roma, mas deve ser Romênia. Que isso, você conseguiu ler. Eu já escrevi. Ele botou a... Ah tá. Era Romênia. Era Romênia? Ah tá. Não era Roma não, né. Não, não, não. Era Romênia, era Romênia. Eu botei Dinamarca, só porque eu sei, parece... Cada panelinha, né, que eles comem panelinha, né. É, comem panelinha. Erramos. Erraro. Erraro. Vamos às opções ali? Vamos. Confinei pelo... que isso? Opção A, Líbano. Opção B, Paquistão. Opção C, Mongólia. Ou opção D, Turquia. Vai. Turquia. Acertaram. Ah, que isso, véi. Tá acertado. Tem cara de turco esse prato aí, pô. Tem cara de Turquia, até uma panelinha com os negocinho do lado, tem cara de Turquia, pô. Ah, é verdade. Tem, tem. É verdade. Droga! 7x5. Próximo. Isso aí também não comeria, não. Nossa, ele tá com uma cara horrível. Grilo, moleque. Gente. Que que é isso? Eu comeria isso, faz grilo. Aí, aí. Fala aí. Que que é isso? Você aceita umbigos? Bigos? Não, cara, separado. Um... Bigos. Umbigo. Bigos. É. A Marcela quer. É. Ela não queria, não queria, não queria, santa. Pra quem não sabe, Marcela não tem umbigo, mas ela tem. É, infelizmente. Foi feito na cirurgia. Você não queria? Você queria ficar sem ter umbigo? Ela queria. Aí o médico botou umbigo nela sem ela querer. Isso é sacanagem, primeira coisa, mas segundo lugar foi, você queria ficar sem umbigo? Porque ela queria ser... O primeiro teve câncer, o segundo ia ter pra quê? Perfeito. É, faz sentido. Lacrou, lacrou, hein. Queria ficar que nem umbigo, pô. Não, amiga, você tá certo assim. Adão não tinha umbigo, pô. Verdade, faz sentido, ó. Como é que Adão ia ter umbigo. Ah, é, como é que Adão ia ter umbigo, cara. Agora, esse é o nome do prato nacional de um país que vocês vão ter que adivinhar. Claro, né, isso é o desafio, né. Bigos. Bigos. O bigos é preparado com couve branca, um... ou um chucrute, depende da região. Opa. Jun... é, ok, vamo lá. Junto com uma grande variedade de carnes, percebe-se. A mais comum é a carne de porco, que pode ser substituída por carne de aves de caça. Nossa. O prato leva ainda tomates inteiros ou em polpa, mel e cogumelos. Deve ser uma coisa difícil de comer. De onde vem, hein? Muito bom. Suíça. Áustria. Pô, bom chute. Eu ia colocar a Áustria... Não, nem um dos dois. Erraram. Eu ia colocar a Áustria, mas eu tô... eu tô sentindo que pode ter uma pegadinha. Vem, cara. Vamo lá, hein. Tá induzindo, né. Hum, será, será, será. Vai. Letra A, Polônia. Letra B, Alemanha. Meteram a Alemanha no chão. Letra C, Hungria. Letra D, Suécia. Olha a maldade. Eu coloquei, eu ia botar e não botei. Não é possível, cara. Ó, se tu não conhecer esse daí... Tipo, não é, não é Alemanha. Se for, deve ser de um lugar muito... Pô, eu acho que se for Alemanha, terem falado chucrute no enunciado é muita sacanagem. Sim, sim. Entendeu? Eu ia botar Polônia e botei Áustria. Coloquei Polônia. Botou também? É Polônia, é Polônia, é Polônia. E eu ia acertar de primeira, cara. Eu ia empatar o jogo. Cara, você tem que confiar no seu gut. É, cara, todos confiamos em você. Trust your gut. E não tinha Alemanha aqui. É então. Eu que tinha na Áustria, eu meti a Alemanha só pra... É porque é um chucrute. Aí eu falei, quais os países mais Alemanha que tem? Aí eu pensei, na Polônia e na Áustria, aí eu fui na Áustria. E aí ele colocou porco e tudo mais. É. Inferno. Porco. Bráss! Errou, só faltam dois. Que isso? Eu já vi isso. A gente viu mesmo, cara. Você já ouviu falar do terbikis? Tebirkis? Tebirkis. Tebirkis. É... Ah, Promo, você tava errada. Tebirkis, com K. É semelhante a um pãozinho, cuja massa amanteigada é dobrada sobre um recheio de marzipan, que é uma pasta doce feita de amêndoas, não é remédio. e finalizado com semente de papoula, que não é uma moula do teu braço. É tão popular esse país como um croissant que seria na França. De que país estamos falando? Tebirkis. T de tatu, K de cacá. Que não tem K. Cara, assim, eu vou colocar a Alemanha só por desencargo de consciência, porque eu já vi pão parecido assim lá, e ele falou marzipan, e é o único lugar que eu... Tenho certeza que a gente viu isso na Dinamarca. Você está correto! Eeeh! Cara, eu tava na Dinamarca. Eu mei isso na Dinamarca. Ah, eu entendi que não tá explicado. Um patô. Lá no café da manhã do hotel. Uh! O que significa que vai ser resolvido na Uuuh, meu Deus do céu, Ai meu Deus. Vemos um jogo. E detalhe, é ruim demais, tá? Porque esse marzipan é horrível, horrível! Eu não sei o que que ele é até hoje. Eles botam isso em tudo, cara. É horrível! Caraca, último. meu Deus do céu, valendo o troféu. Vai lá. Que troféu? Sei lá. Troféu vencedor. Vale todos os títulos da temporada. O Diaozi, mais conhecido no Brasil como Dioza, são bolinhos de massa bem fina com formato parecido com pastéis, normalmente recheados com carne de porco e verdura. Podem ser fritos ou preparados no vapor. Ficam ainda mais saborosos quando consumidos junto a um molho à base de shoyu. Você sabe, você sabe de que país pertence... Ai, não sei mais ver. Eu já comi isso várias vezes. Tu já comeu? Várias vezes. Mas assim... E tu botou o óbvio? Cara, eu botei o óbvio porque se não for o óbvio eu fico a p***. Eu também. Eu vou no óbvio. É, eu fui no óbvio. Eu vou óbvio, eu vou de Japão. Mano, isso aí é... todo restaurante japonês tem isso, mas não é, né? Não, erraram. É, sabia. É pegadinha. É pegadinha. Ah, vai ser algum país ali vizinho. Vai ser tipo ou Mongólia ou China. Ou alguma coisa, ferrou. Vai. E tipo, pô mano, eu joguei um jogo épico esses dias de mil cento e pouco, já tinha esses pratinhos aí pra poder recuperar HP, já tinha gyoza. É mesmo? Já tinha, pô. Qual jogo? Gyoza. É, Muramasa Rebirth. Ah, tá. Olha o nome do jogo, tá vendo? Tá vendo? É Japão sim. Vamo lá. São A, Nepal, Coreia do Sul, Sri Lanka ou China. Tá valendo, hein. Hummm, momentos de tensão. Essa é merda. Por quê? Tipo, olha só, eu não vou no segundo óbvio. Qual é o segundo óbvio? Já colocou? Calma, 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 já botou? Já. Felipe já escreveu. Pra mim o segundo óbvio é a China. É, pra mim era a Coreia. Silêncio no set aí pro gentilezo, tá ligado? E tu botou o quê? Nepal. Eu fui de China pra ter mais alguma chance. Gente. Vamo dar uma notícia antes. Vamo dar uma notícia antes. Alguém ganhou? Tinha Japão nas opções. Tinha. E a gente trocou. Tá. Segunda notícia. A segunda notícia de que o Felipe está correto! Eita! Ah, moleque! Eu voltei! Eu voltei, Brasil! Eu sempre acreditei em mim! Eu sempre fui fiel! Olha só, eu falei que não ia no segundo óbvio, só pra deixar ele ganhar. O que que eu falei? Você falou que ia deixar, você falou que ia deixar. É homem, é muito solidário, Itália. Joaquimão. Ai, desculpa. Tava 3 a 0 gra... Que virada. Obrigado, amigo. Muito obrigado, amigo. Eu precisava de uma vitória pra melhorar meu alto astral, cara. Sim. Eu precisava de uma vitória pra não ser demitido. É. Na vitória dele, no caso. Detalhe que não é alto astral, né. Alto astral é com L, não é alto astral. É alto de astral, alto mesmo. É, não é... é. De L. Olha, e você? Quantos pontos você fez? O nosso placar final foi quanto? Foi quanto, Cacá? Dois a 1, filho. Foi 9 a 8. 9 a 8, tá? Caraca, meu Deus fez assim, ó. Tinha 20 pontos sendo disputados e foi 9 a 8. Qual foi o seu placar? Bota aqui nos comentários que eu quero saber. Se você acertou uma cagada que nem eu no Canadá, conta aí também que eu quero saber, tá bom? E é isso, galera. Obrigado por mais um vídeo. Não esquece, agora você vai assistir Los 5 Dinamarca. Link da playlist tá aqui pra você ver do primeiro episódio. Você vai assistindo todos em sequência, são só 6. E amanhã, ao vivo aqui no canal, quarta-feira, Prêmio da Música Brasileira. Eu apresentando o prêmio com o Lázaro Ramos. Vai ter show de pessoas, assim, incríveis, tá? Tipo, Djavan, Alcione... Os maiores nomes. Marrom! Marrom, ela vai ser a grande homenageada da noite. Bruno! Então, assista amanhã, Prêmio da Música Brasileira, ao vivo aqui no canal. É isso, galera. Beijo grande pra todos, tamo junto e tchau! Tchau!